E aí E aí E aí E aí Olha aí Olha só como tá aí E aí Sobe Sobe Rápido Rápido Caralho achei pouco que ele tá sugando Moleque E aí É doida Olha aí Olha aí Olha aí Só puxando Caramba bicho Mas porra Espera aí Espera aí Caralho Olha a boca do desgraçado Caramba bicho Olha que o dente dele deu no meu dedo aqui Caralho Caralho Olha o tanto que ele te sugou aí Tira foto Tira foto Deixa eu filmar ele lá Caralho 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 Caralho